Esse é um cápsule e nós vamos falar do Travis King, que é um soldado de cavalaria americano que estava lotado na Coreia do Sul e decidiu fugir para a Coreia do Norte. Olha que coisa, a gente vê tanta gente tentando fugir da Coreia do Norte e um americano foi em direção à Coreia do Norte. Será que realmente a Coreia do Norte é tão melhor assim? Será que esse cara vai conseguir um nível de vida bom lá? O pior é que eu acho que nesse caso vai. Eu vou explicar por que o caso dele é diferente do caso do Norte coreano normal. Essa notícia foi sugerida por Nuconst, Engenheiro EAD e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? O nome dele é Travis King. É esse rapaz aqui. É um soldado raso da cavalaria americana. Ele já serviu em várias bases no exterior, mas principalmente na Coreia do Sul. Já estava há algum tempo lá na Coreia do Sul, né? E eu vou contar o que houve aqui e vou explicar mais ou menos por que ele fez essa jogada para você entender exatamente o que aconteceu. E, bom, o que aconteceu isso? Ele pegou um tour na cidade sul-coreana de Jong, alguma coisa. Panmunjom, ele foi numa área que tem uma visita turística que o pessoal faz lá na Coreia do Sul, que é justamente visitar a zona não militarizada, né? Vocês lembram a Guerra da Coreia, né? A Coreia está aqui, a Coreia era um país único até os anos 1950, mais ou menos. Em determinado momento houve uma revolução comunista na Coreia. E, por iniciativa da China, a China forçando a Revolução Comunista. O Exército Comunista da Coreia do Norte tomou quase toda a península. Só Busan não foi tomada pelos comunistas. Aí chegou a ajuda americana. Os americanos retomaram o território todo. Foram até quase a fronteira norte aqui. Aí entrou os chineses e acabou ficando mais ou menos nesse paralelo aqui, que é onde tem a zona desmilitarizada. Então dá pra você perceber aqui, dá pra ver claramente que é uma área, tá vendo? Em torno da fronteira, que não tem nada. Não tem estrada, não tem coisa. Porque desde 1950 que não pode atravessar de um lado pro outro. Tem muito poucos lugares aqui em que você tem algum tipo de travessia. Um desses lugares é justamente aqui, ó. Aqui, ó. UN Joint Security Area. Você já deve ter visto essa imagem em algum lugar. Tá vendo? É um dos lugares, um dos poucos lugares em que você tem a fronteira ali, que fica essa casinha aqui, ó. Tá vendo? É Coreia do Norte lá pra trás, Coreia do Sul pra cá. Então, e aí você tem alguns tours turísticos que o pessoal vai pra conhecer. O pessoal da Coreia do Sul partem aqui dessa cidade maior que tem aqui, é o Sul Paju. E daí daqui eles vão até lá no norte, veem como é que funciona, como é que é a ligação ali, coisa e tal. Aí diz que eles visitam alguns túneis antigos, que eram usados. Enfim, é um passeio turístico ali. Aí esse rapaz civil, tá? Ele não estava vestido com um uniforme de militar americano. Ele, né, como civil, ele pode fazer o que ele quiser. Ele foi lá, no horário de folga dele, entrou nesse tour turístico. Quando os pegou nessa área aqui, ele simplesmente foi correndo pro lado de lá. Então tava o grupo todo ali, ele saiu correndo pra lá, foi imediatamente preso pelos guardas da Coreia do Norte. E o que que acontece nesse caso, né? Ou seja, por que que ele fez isso? Bom, primeira coisa, ele certamente tem problemas no exército, tá? Já era a terceira ou quarta detenção dele. Ele ficou detido por... Ele foi preso 47 dias numa penitenciária sul-coreana devido a uma briga com cidadãos locais, né? E não foi a primeira briga. Ele já teve outras brigas com cidadãos locais lá na Coreia do Sul. E dessa vez ele foi preso, né? Inclusive, como ele já tava há algum tempo lá na Coreia do Sul, já era pra ele ter subido de cargo, dele já tá com uma posição melhor no exército, mas ele não conseguiu justamente porque aparentemente o cara é desequilibrado mesmo, né? E ele ia ser, então, escoltado de volta pros Estados Unidos, né? Ou seja, deu errado, ia ser liberado nos Estados Unidos, não vai servir mais o exército, né? Não faz bem você ir pra um país em que o seu exército é convidado naquele país e começar a arrumar confusão com os civis lá, né? Inclusive, diz que essa briga dele aqui foi uma briga em que ele queria que o sul-coreano pagasse uma comida pra ele. O sul-coreano negou, ele foi lá e agrediu o rapaz. E o sul-coreano não quis prestar queixas contra ele. Só que como outros soldados estavam ali na região, os outros soldados chamaram a polícia e fizeram questão de prender ele porque ele tava arrumando confusão. Acaba deixando os outros soldados americanos também com uma imagem ruim ali na Coreia do Sul, né? Então, o rapaz parece que é desequilibrado mesmo. Ia ser dispensado no exército. Aqui, ó. Na terça-feira, dia 18, ele tava sendo escoltado de volta aos Estados Unidos pra responder inquérito disciplinar. Durante a viagem, contudo, ele conseguiu escapar dos guardas e foi de... Então, ele não estava de folga. Ele tava fugitivo já do exército americano. Já estava fugitivo. Aí botou uma roupa civil, foi fazer o passeio e correu lá pra Coreia do Norte, né? Aí você pode falar assim, ah, tá vendo? A Coreia do Norte é bacana. O pessoal tá fugindo dos Estados Unidos pra Coreia do Norte. Não, porra. Olha, o cara é um prisioneiro. O cara fez um monte de merda. Ficou preso um monte de tempo lá. Segundo estão dizendo por aí, o cara era meio desequilibrado mesmo. Ou seja, não tinha muito futuro, né? Vocês sabem. O exército, tipicamente, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quanto em vários outros lugares, acaba sendo um lugar que as pessoas que são menos ajustadas na sociedade acabam indo parar lá. Por quê? Porque o exército, como tem uma estrutura de comando muito forte, acaba ajustando essas pessoas na marra, né? Então, é muito comum que o pessoal que tenha problemas de comportamento, de disciplina na juventude, acabe se dando bem no exército, no final das contas. Mas, a verdade é que nem sempre. Algumas pessoas vão pro exército e não conseguem se adaptar à vida militar. Aparentemente, o caso desse era o caso de um cara que já tinha problemas de disciplina antes e o exército não resolveu esses problemas de disciplina deles, né? Isso é, sem dúvida alguma, um problema, né? Enfim, mas aí você fala assim, qual a ideia desse cara? Ele é maluco? Vai pra Coreia do Norte? Vai ser preso lá? E coisa e tal. Olha só, aí que tá, né? O que acontece é que a Coreia do Norte adora ter esses prisioneiros americanos fugitivos pra lá, porque isso serve pra um monte de coisa. Primeiro, serve pra treinar inglês, pra dar aula de inglês pra pessoas lá da Coreia do Norte. Lembra, a Coreia do Norte vive num isolamento quase completo, né? Então, ele pode ajudar com isso lá. Além disso, serve como propaganda. A Coreia do Norte não é a primeira pessoa que faz isso, né? Teve outros casos aqui que eles falam. Larry Absher também fugiu pra Coreia do Norte quando tinha 19 anos. Depois, James Dressnock também foi pro outro lado, também, mais adiante. Então, e esse pessoal viveu na Coreia do Norte até o final da vida. Ou seja, lá no regime da Coreia do Norte, é bom pra eles terem um americano ali. Por quê? Porque pra eles eles usam como propaganda, eles usam pra traduzir coisas, pra, né, falar sobre, eventualmente, segredos militares americanos. Apesar de que o cara era um soldado raso, não deve ter nenhuma informação significativa nesse caso. Mas, enfim, pra esse pessoal, vale a pena, sim. Eles vão chegar na Coreia do Norte e vão ter uma vida boa. Por quê? Porque eles são tratados pelo governo da Coreia do Norte como um ativo diplomático, linguístico, né, de propaganda e coisa e tal. Não quer dizer, evidentemente, que a vida média na Coreia do Norte seja boa. Ao contrário, é verdade o que a gente vê sobre o coreano médio. O cara sofre pra caramba. Tem muita gente passando fome. A fome esse ano na Coreia do Norte vai ser impressionante. Muito maior do que o normal. Dá pra você ver aqui a comparação. Olha só, a Coreia do Norte aqui, quase tudo vazio. Poucas estradas, poucas cidades. A Coreia do Sul, centenas de estradas, cidades. Um movimento econômico enorme, né. É aquele velho... À noite também dá pra ver aqui tudo escuro na Coreia do Norte, Coreia do Sul toda iluminada, né. É realmente uma diferença enorme no final das contas. E diferença também no que tange a, como eu falei, de comida, né. De ter ativos e ter recursos pra alimentar a população. A população da Coreia do Sul é muito maior que a do Norte, mas mesmo assim vive muito melhor, come muito melhor, né. Mas é o que eu falo. Isso é pra média da população. Pra esses americanos que fogem pra Coreia do Norte, é até uma alternativa. O cara tava vendo que ele já tinha sido preso não sei quantas vezes, ia ser expulso do exército, tava todo enrolado, não ia ter salário, e aí ele achou melhor fazer isso daí. Vamos ver, né. Vamos ver o que vai acontecer, se realmente o governo da Coreia do Norte vai adotar ele como adotou os outros americanos que fugiram pra lá, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.